Superaquecimento útil, o que é que se faz? Se pega e mede a pressão na saída de um evaporador e no momento pressão 60 PSI do R4002B e você vai pegar também a temperatura do tubo de saída do evaporador lembrando que faça essa medição no mesmo momento então pegue a temperatura de sucção e a temperatura de evaporação no mesmo momento nesse caso o sensor que eu tenho aqui instalado é o sensor do próprio controlador que eu coloquei aqui para me auxiliar estarei, darei um pulo lá no stand da coil, 8 graus Celsius vamos considerar 8 a sucção vou agora jogar aqui o valor de 60 PSI como este é um fluido refrigerante blend, é mistura eu preciso jogar aqui nessa parte que tem em bubble tem que jogar em deal, deal point então vou jogar aqui 60 PSI 60 PSI menos 4 então a gente vai jogar, eu em deal, vou fazer isso aqui um desenho básico do ciclo frigorífico onde você vai colocar a temperatura de evaporação você vai jogar aqui, vai jogar dentro do evaporador e a temperatura do sensor você vai anotar aqui assim você vai conseguir perceber que deste ponto até a saída do evaporador o refrigerante ganhou calor então superaquecimento é isso é a quantidade de calor que o refrigerante ganhou no evaporador após evaporar então o refrigerante evaporou a menos 4 foi andando no evaporador e ganhou vamos calcular quanto? menos 4, já que é um número negativo você vai andando até chegar ao 0 se você andar de menos 4 até 0 dá 4 casas e agora do 0 até chegar ao 8 são mais 8 casas então você vai fazer a soma neste caso e ainda não comece, é um número negativo eu vou dormir Obrigado.